Sim, isso é um salário que um profissional recebeu em um mês de trabalho. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar quais profissões estão pagando esses salários para iniciantes e como você também pode alcançar esses valores em 30 dias. Eu tenho uma pergunta rápida para você. Se você conseguisse ganhar esse valor 5 dígitos por mês, sua vida mudaria? Ela seria melhor? O que você faria com esse valor? Eu sei que você, assim como eu, também quer ganhar mais e ter a tão buscada e tão falada liberdade financeira. Então, por que você ainda não alcançou esse valor mensal? Você pode estar pensando que não teve oportunidade ou que não tem conhecimento suficiente para conseguir chegar a esse valor. Chegar a ganhos de mais de 10 mil reais mensais. Ou que só pessoas formadas ou médicos ganham esse valor. Mas e se eu te dissesse que isso não é verdade? Que pessoas comuns, assim como eu e você, estão ganhando muito bem na internet. Às vezes até mais do que isso. E também se eu te dissesse que isso é mais simples do que você imagina. E tem muita gente aí com menos conhecimento que você ganhando isso. Nesse vídeo eu vou te apresentar um plano de 30 dias para você conseguir alcançar os 5 dígitos mensais. E mais do que isso, impedir que você passe perrengues financeiros novamente. Com esse plano que eu vou te mostrar, algumas pessoas alcançaram já nos primeiros 7 dias resultados. Então fica comigo até o final para você entender. Olá, meu nome é Gustavo Alonge e há alguns anos atrás eu era exatamente como você. Eu não tinha dinheiro para absolutamente nada e já tinha uma família para sustentar. Estava totalmente sem saída. Minha vida estava de ponta cabeça. Eu não estava feliz no meu trabalho e o dinheiro que eu recebia lá não dava nem para pagar as contas do mês. E como tudo que está ruim ainda pode piorar, acabaram cortando a minha luz. Imagina a minha frustração. Me sentia um fracassado. O pior é que eu já tinha tentado um monte de alternativa para ganhar dinheiro e nada tinha funcionado. O que é que tinha de errado comigo? O problema é que eu não sabia de fato qual caminho seguir. Então eu tentava tirar para todo lado. E isso fez eu perder muito tempo e dinheiro. E bota dinheiro nisso. O dinheiro que eu mal tinha para pagar as contas eu acabei gastando em cursos. Que além de tudo eram péssimos. Como que eu ia explicar isso para minha esposa? Foi nesse momento que eu descobri que o problema não estava no mercado ou só no fato dos cursos serem ruins. Eu estava tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sabia exatamente onde eu queria chegar, mas eu não tinha um mapa. Por exemplo, imagina alguém num deserto. E essa pessoa de repente se depara com duas placas. Uma fala que ir para frente vai levá-la para a cidade. E a outra fala que ir para trás também vai levá-la para a cidade. O objetivo dessa pessoa é chegar na cidade. E de fato, os dois caminhos vão levar para a cidade. Mas como essa pessoa não tem certeza de qual caminho é mais rápido. E ela está com muita sede por estar no deserto. Ela acaba ficando paralisada sem saber se vai para frente ou para trás. E cai no erro de tentar ir um pouquinho para um caminho. E depois tentar ir um pouquinho no outro. E assim ela acaba nunca saindo do lugar e morrendo de sede. E foi quando eu entendi esse ponto e me liguei que eu estava fazendo exatamente isso. E precisava escolher um caminho e seguir nele. E ficar nele até chegar na cidade. E para conseguir o meu sucesso, eu acabei tentando empreender como afiliado. Você já tentou isso? Pois é, eu caí naquele curso que você compra para vender o próprio curso, sabe? E adivinha, não deu certo. Depois eu tentei montar minha loja, mas eram tantas questões de logística e de impostos que simplesmente impediram eu de continuar. Novamente eu estava perdido sem direção. Foi então que um amigo me pediu uma ajuda com o serviço de marketing. E como eu tinha comprado aqueles cursos, tinha estudado bastante, tentado várias coisas, eu percebi que com aquele conhecimento que eu adquiri, eu conseguiria ajudar aquele meu amigo. Eu até fiquei um pouco inseguro, mas o que eu tinha para perder? Mas eu fiquei totalmente impressionado quando eu vi como era fácil fazer aquilo. E meu amigo ficou super feliz e me pagou 500 reais na época. E eu fiquei chocado. Por um trabalho de 6 horas, eu tinha ganhado 500 reais. O mais louco é que eu percebi que várias pessoas também precisavam desse serviço. E logo várias indicações começaram a chegar. Depois de um tempo eu pude e precisei pedir demissão daquele trabalho que eu odiava. E depois de pedir demissão, logo no primeiro mês eu fiz um ano de salário. Não que fosse muito, porque eu ganhava muito pouco na época. Mas para mim já era uma grande conquista. Agora imagina o meu sentimento de raiva, olhando quanto tempo e dinheiro eu tinha perdido. Com cursos errados que não falavam sobre essa possibilidade. Por que ninguém tinha me mostrado isso antes? Foi aí que eu percebi que a culpa não era minha. Afinal, muitos gurus que tem por aí precisam atrair novos afiliados para vender seus próprios cursos. Existe todo um mercado que sobrevive de coitados como eu e você, que dão o sangue para encher o bolso dessas pessoas. Todos falavam para mim que só dava para ganhar dinheiro vendendo um curso ou método validado, que, na maioria das vezes, era o deles, né? Quando eu descobri que isso não era verdade, pude finalmente me libertar de tudo aquilo que estava me prendendo. E esse é o grande problema. Eles não querem que você descubra o que eu vou te mostrar hoje. Só querem que você gaste mais e mais com seus cursos e vendendo para eles. Quando eu percebi isso e apliquei o plano que eu vou mostrar para vocês hoje, foi quando eu comecei a ver os verdadeiros resultados. Comecei, de fato, a ter liberdade de tempo, geográfica e financeira que todo mundo falava. Me sentia bem-sucedido, feliz, troquei até de guarda-roupa. E comecei a comprar as coisas que eu sempre quis comprar, mas não tinha dinheiro. Coisa simples, sabe? Como uma cafeteira. E também eu descobri que isso não funcionava só comigo. Todo mundo que eu ensinava conseguia o mesmo resultado. Até mesmo meu irmão, que nunca tinha trabalhado com isso, começou a trabalhar com isso e hoje está muito bem. E como eu já disse, não é só sobre dinheiro. Sobre quanto você vai ganhar a mais. Além desse fato, tem o fato também que você sente muito mais segurança e uma sensação de liberdade que você nunca experimentou. Sabe aquele momento que você precisa levantar um dinheiro e não sabe de onde tirar? Essa sensação você não vai ter mais. Até a sua autoestima melhora. Você provavelmente é muito mais capaz do que imagina. Só está travado por causa desses gurus. Você ficaria feliz em resolver isso? Se sentiria mais confiante? Teria mais segurança? Se sentiria uma pessoa mais bem-sucedida? Olha quanta coisa boa e importante pode acontecer na sua vida se você apenas encontrar o caminho certo para o sucesso no digital. E não se engane, o sucesso está no digital. E se você tivesse esse plano em mãos? Te dando todos os passos para sair do zero aos 5 dígitos por mês em apenas 30 dias. Você ficaria feliz? Bom, depois de muitos pedidos, eu juntei tudo o que eu aprendi com esse problema que eu enfrentei e criei o plano 5 dígitos em 30 dias. Fiz esse plano com muito carinho e levou muito tempo para ser feito. Me custou literalmente milhares de reais. Se for somar designers, redatores, editores, tempo de pesquisa. Fora todo o tempo que eu levei até descobrir ele. Quanto dinheiro eu gastei com cursos, com tentativas erradas. E é exatamente isso que ele vai te proporcionar. Economia de tempo e dinheiro. Esse plano simplesmente simplificou a forma de ganhar dinheiro na internet. O que talvez você levasse meses para conseguir. Fazendo vários cursos, tentando vários métodos. Agora você consegue em poucos dias. Ele te mostra o passo a passo para encontrar e prestar os melhores serviços digitais. E os mais bem remunerados. Coisa que ninguém te conta por aí. Então você não vai mais ter que se preocupar se está indo na direção correta. Mas não acredite só no que eu te digo. Veja a mensagem dessa pessoa que seguiu o plano. E veja o resultado dessa outra. E olha os números que eu consigo atingir utilizando essas mesmas técnicas. Você gostaria de ter acesso ao plano 5 dígitos em 30 dias? Deve estar achando que esse plano é caro, certo? E olha, realmente ele deveria ser. O tanto que eu gastei com ele e com cursos até chegar nele. Ou quando a gente para para pensar quanto custam os cursos aí no mercado digital. As mentorias e tudo mais. Seria totalmente compreensível um preço alto. Mas eu não vou. Na verdade eu tenho algo muito especial para você. Então fica comigo. Antes eu quero te mostrar o que você vai experimentar. Assim que estiver dentro do plano 5 dígitos em 30 dias. Nele você vai descobrir todos os mitos e fatos sobre o mercado digital. Nunca mais você vai ser enganado. Quais são os mais quentes e mais bem remunerados serviços dentro do marketing digital. Você vai ter acesso a 5 formações completas de 5 áreas. Gestão de tráfego, copy, gestor de mídia, SEO e muito mais. Você também vai descobrir como conseguir clientes de forma automática. Vai descobrir também como aplicar esse método em negócios próprios. Você vai ter um mapa completo para alcançar os 5 dígitos em 30 dias. Vai descobrir também o que nenhum guru te fala do mercado digital. Vai descobrir também como criar conteúdos virais. E também como blindar a sua carreira para nunca mais passar perrengue. E além de tudo isso que eu já falei, só por estar assistindo esse vídeo aqui. Por isso que eu falei, não sai dele. Você vai ter acesso a um livro digital que a gente preparou com muito carinho. Que te ensina a se posicionar no topo do Google e conseguir clientes de forma orgânica. E esse livro geralmente é vendido por R$ 47,90. E fora esse livro digital que te ensina a se posicionar no topo do Google. Você vai receber também um kit de script de vendas para conseguir os seus primeiros clientes. No mercado digital que é exclusivo e único e custa R$ 27,90. E fora o livro para o topo do Google. Esses kits de script de vendas para conseguir os seus primeiros clientes. Você vai receber também uma checklist completa que vai te guiar até você atingir os 5 dígitos. Que só ela será vendida por R$ 9,90. E você leva de graça hoje. O valor total dos bônus mais o plano 5 dígitos em 30 dias é de R$ 497. Mas como eu disse antes, eu tenho um negócio muito especial para você. Se tudo que está aqui fizesse você atingir os 5 dígitos por mês já nos primeiros 30 dias, valeria a pena? E se te ajudasse a chegar em metade disso, valeria a pena? E se fizesse você economizar dinheiro e tempo, valeria a pena? Se te desse liberdade financeira, geográfica, de tempo, valeria a pena? Bom, como eu disse, eu tenho algo muito especial para você que está assistindo comigo até aqui. Eu simplesmente não posso limitar que você entre no plano 5 em 30 por causa de dinheiro. Então hoje eu não vou cobrar esses R$ 497 de você. Nem metade disso. Nem 25% disso. Nem 10% disso. Loucura, né? Resolvi fazer algo nunca antes visto no mercado digital. Hoje você leva o plano 5 em 30, mais todos os bônus que eu falei, por apenas R$ 39,90. Sim, só isso. Apenas entrando na nossa academia, o Engaja Academy, você recebe todo esse conteúdo e muito mais que já tem lá. Então clica no botão que está aparecendo aqui embaixo e entra agora no plano 5 em 30. E eu ainda vou tomar todo o risco por você e te dar 7 dias para você testar. Se não gostar, é só pedir que a gente te reembolsa na hora, sem perguntas. Mas eu preciso te avisar de uma coisa. Não sei por quanto tempo eu vou poder segurar isso aqui. O livro digital, como eu falei para você, ele é vendido separado por R$ 47,90. E eu não sei por quanto tempo eu vou poder manter ele como bônus aqui. Agora imagine como será a sua vida ganhando 5 dígitos por mês. R$ 10 mil ou mais todo mês caindo na sua conta. Olhem para a minha vida. Eu posso viajar e trabalhar de onde eu quiser. Posso ir ao cinema de quarta-feira às 4 horas da tarde se eu quiser. Então clica no botão abaixo agora e você será levado para uma página segura. Para quem já se inscreveu, você vai receber os e-mails com acesso, ok? E você pode começar a aplicar hoje mesmo. E sendo bem sincero com você, para nós não faz diferença se você se inscrever ou não. Nós somos um dos maiores portais de negócios digital do Brasil. E literalmente não sobrevivemos desse plano. Porém, sem nossa ajuda, você levará muito mais tempo para encontrar o caminho da liberdade digital. Eu sei que isso soa um pouco duro ou arrogante, mas você deve concordar comigo que é verdade. Lembre-se, você vai levar hoje o plano 5 em 30, mais os 3 bônus e o acesso ao Engagem Academy. Você vai de uma vez por todas encontrar o caminho do sucesso digital. Então clica no botão abaixo e eu te vejo do outro lado. Então clica no botão abaixo e eu te vejo do outro lado.